Conhecido como o Cemitério dos Barões, o Cemitério da Ordem, terceira dos mínimos de São Francisco de Paula, ou simplesmente Cemitério do Catumbe, é um dos mais antigos do país e abriga vários nobres do Império do Brasil, como o Marquês de Olinda, um dos principais regentes do Império Regencial, o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro, Visconde de Mauá, banqueiro industrial brasileiro, entre outros. Também foi local de sepultamento de indígenas e escravos negros. Construído inicialmente num local alto para evitar alagamentos, Hoje se encontra no estado precário de preservação, e os túmulos mais antigos estão caindo aos pedaços, ou cobertos, pelo mato alto. Muito se engana quem acha que isso acontece somente com túmulos de pessoas desconhecidas. O túmulo do Marquês de Olinda, um dos homens mais importantes da história do Brasil, por exemplo, está se deteriorando e sendo devorado pelo tempo. Infelizmente, o nosso patrimônio histórico está se perdendo por conta do descaso. Os cemitérios são grandes fontes de pesquisas e até uma forma de turismo, algo mais comum em países europeus, como França e Inglaterra, mas também em americanos, como a Argentina. Nesta foto, temos os túmulos do Marquês de Olinda, da Marquesa de Olinda e do Visconde de Souto, no cemitério Catumbe, Rio de Janeiro, 2018. Rio de Janeiro, 2018.